Nossa equipe segue viagem pelo litoral de São Paulo, chega hoje a São Sebastião, a gente vai pra lá então com Eduardo Brambila, que cenário bonito, hein Edu? Mais um cenário perfeito aqui no nosso litoral, né Nath? Hoje o dia até começou um pouquinho mais nublado, choveu a madrugada inteira praticamente aqui em São Sebastião, então hoje o dia começou nublado, mas o sol tá tentando aparecer, mesmo assim nublado, o amanhecer aqui no litoral é sempre perfeito, um cenário mais maravilhoso que o outro, não tem como ficar feio, né? Nós estamos num reduto de pescadores, o principal reduto de pescadores aqui de São Sebastião, que é a praia de São Francisco, e esse mar assim é bem calmo, você vê vários barquinhos atracados ali, o pessoal sai daqui pra pesca em alto mar, e o nascer do sol é com essa vista, essa vista maravilhosa também pra Ilha Bela, um cenário belíssimo por amanhecer aqui no litoral do estado. Dá uma olhada aqui nesse barco, ó, esse barco acabou de chegar, atracar aqui pra edição Francisco, com uma carga bem diferente, eu vou mostrar daqui a pouco, volta aqui Ricardo Custódio, não mostra ainda não, daqui a pouquinho a gente vai mostrar pra vocês como que foi essa pesca, o que que eles trouxeram de lá, é surpreendente o negócio, porque agora vocês vão ver um grupo de turistas de Vinhedo, da região de Campinas, que chegou agora há pouquinho e já saiu pra pesca em alto mar, vamos ver. O Sebastião é um lugar bom de pesca, já pesquei em vários lugares, mas aqui eu sempre pescaria com sucesso aqui. E você organiza grupos aqui pra vir pra cá? Isso, positivo, através do meu comércio lá, eu tenho um bar, né, e através do comércio fica fácil pra me organizar a pescaria. Você tá trazendo quantas pessoas agora da região? Hoje nós estamos trazendo quatro, eu e mais três, somos em quatro, mas geralmente eu trago grupos maiores, né, 12, 10... Isso o ano inteiro? O ano inteiro. E que peixe que dá aqui? A bicuda, a espada, a anchova, tem época de cada peixe, né, hoje nós vamos atrás do porquinho, né, que tá dando porquinho aí bastante. Esse mar é muito bom também pra camarão, dá uma olhada aqui que tá chegando nesse barco, gente, mostra aí. Olha, meia tonelada de camarão, foi um dia e meio de pesca na região de Bertioga, e essa carga agora gigantesca, já chegou aqui, eles estão separando tudo certinho nas caixas, né, com gelo pra conservar, tudo mais, e essa carga agora que vai passar por uma limpeza manual, tem que limpar camarão a camarão, depois vai ser enviada lá pra São Paulo. Até perguntei se não tinha nenhum envio aí pras nossas regiões, mas não, vai tudo pro CEA GESP lá de São Paulo. Então, a galera trabalhando aqui, viu? Esse é um horário em que praticamente todos os barcos de pesca já saíram, tá? Então, a galera já tá em alto mar, daqui a pouquinho outros barcos devem chegar. Mas, ó, essa praia de São Francisco não é boa pra banho, então os banhistas nem adiantam vir pra cá com essa intenção, mas dá pra você fazer, além da pesca, um passeio histórico por aqui. Você vai ver imagens que nós fizemos do convento Nossa Senhora do Amparo, da Ordem Franciscana, que foi construído entre os séculos XVII e XVIII, e que é uma das principais construções históricas, um dos principais patrimônios históricos daqui de São Sebastião. Vale muito o passeio, tem também sítio arqueológico e, claro, uma cooperativa de peixe pra você comprar o produto fresquinho direto dos pescadores. Gente, eu encerro minha participação aqui em São Sebastião no Bom Dia Cidade, mas não deixe de votar na Praia da Galera, onde nós vamos estar ao vivo no EPTV1. É só correr lá nas nossas páginas no G1. Vota lá, aguarde o seu voto. Bom dia pra você e até a próxima. Obrigada, Edu. Bom dia, bom trabalho pra você e toda a sua equipe com esse cenário lindo. Mais um cenário, mais uma praia visitada pela nossa equipe no EPTV na Praia. Valeu, Edu!